Oi mulherada, bem vindas ao meu canal, eu sou a Farrote No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, fazer um tour aqui pela minha cozinha Cozinha enorme, não sei se tem dois metros lá É porque eu vou hoje organizar meus armários Limpar, principalmente o paneleiro, gente, é onde faz mais bagunça Que eu misturo plástico, panela, não tem muita, mas tem, faz bagunça E o espaço é muito mal dividido Mas enfim, eu vou arrumar os armários, vou levar vocês E assim que eu termino tudo, eu faço um tour, mostro tudo Mostro os armários, mostro a dispensa, a divisão da cozinha, que é gigantesca Precisa de horas fazendo tudo pela minha cozinha Então vamos comigo, ah, não se esquece, mulher De se inscrever pra me ajudar a chegar, os mil carros estão chegando E pra passar, pra gente conseguir monetizar esse canal Vamos lá, pra esse tour gigantesco Vou mostrar pra vocês essa parte de cima Essa parte aqui eu quase não uso, já deixo aqui, ó Pra gente ir pra praia Aqui é um monte de brega essa Que eu não tô usando Esse forninho tá com defeito Esse aqui eu só uso pouco, que é muito grande Esse aqui eu uso de vez em quando Fica aqui em cima Aqui eu não sei o que que tem Aqui E aqui tem um monte de coisa aqui dentro Que eu não tô usando também Que fica sempre assim Aqui em cima da geladeira eu vou passar um desengordurante Só tem poeira, mas como eu pouco uso o depurador de ar Que inclusive eu já mostrei aqui, ó Como é que limpa Como eu falei sobre o depurador Eu uso pouco por causa do barulho E aí ficam as gordurinhas Já tá sendo desengordurante Agora eu vou passar um pano limpo Tira Ó como fica limpo, ó Pra arrumar aqui vai ser um pouquinho complicado Aqui tá cheio de gordura, ó Porque ele não tá segurando mais, ó Vou botar aqui na cabeça Prontinho, gente Assim ficou Essa é a parte já tá arrumada E essa e aquela Vamos pra cá E eu tô limpando por fora também, viu Aqui como eu já falei Tipo a gordura Do depurador Essa não paga Você que não tem muito o que fazer não, viu Confessa, ó Final do mês nem usou O que eu tenho aqui É mais Tipo a gordura Tipo a gordura Só desengordurante mesmo Não passa mais nada aqui Só essa coisa aqui Eu uso pouco E aí dá pra eu subir na escada Pra pegar, entendeu? E as coisas que eu vou colocar embaixo São as que eu vou comprar agora Vamos lá Vamos pra essa parte Aí, é essa Me atrapalha Deixa eu dar uma rézinha Como tá uma bagunça Deixa eu organizar aqui Esse aqui tá limpo Que eu limpo direto Por enquanto vai ficar vazio Que eu não sei direito Agora Terminei o de lá E vou partir pra esse aqui Que era pra eu ter feito antes Mas como tinha a louça pra lavar Eu vou fazer esse aqui agora Não é nada mais aqui Não tem como arrumar tanto Porque é A louça do dia a dia Prato e xícara Copo, aquela baguncinha toda Então eu vou só organizar As gavetas já estão organizadas Essas gavetas ficam sempre organizadinhas Que eu uso muito Então eu sempre tô arrumando Essa aqui é a gaveta da bagunça Que todo mundo tem Uma gaveta de bagunça Nem vem me dizer que não tem Aqui, as de tempero Tudo vazio Tem que repor esses temperos Tudo precisando de uma reposição Fim de mês, né? Fazer o quê? E aqui, do estalher Essa daqui é da bagunça mesmo Tem uns sacos ali Que eu uso pra colocar o lixo E isso aqui é as coisas de Rafa Ferramenta Ó, tão tudo assim, ó, gente Não estão mais segurando nada Com a parte crítica Com as partes de baixo Tudo acabando As coisas que eu uso de dia a dia Bota aqui, ó Fica mais fácil E ficou assim Tudo arrumadinho, organizadinho Agora A gente vai partir pra isso aqui Socorro! E vamos lá, né? Se tem uma coisa que me dica na cozinha São esses restinhos Que eu não tenho onde colocar Não sei como fazer Porque ali naquela Tapalé que eu coloco Tipo, é No caso, vai tudo ali O que eu faço, gente? O que vocês fazem? Me diz, olha O que vocês fazem com essas coisinhas assim? Aí restinho, restinho, restinho Outro, restinho Outro, restinho Outro, olha Dessa massa aqui Vou fazer um bolinho Mais tarde O que não come de arroz Come de farinha Arroz de pedrava Olha Maca, não sei Ela faz a organização dela, tá? Eu ainda vou arrumar Depois que eu fizer mercado, então Agora Só me resta coragem Vou limpar essa parte de fora Coragem, minha filha Coragem, só falta aqui Chegou a hora da verdade, gente É assistado o filme Vai sacar tudo Vou mostrar pra vocês Não achar que é exagero Olha como tá aqui Tá vendo Como é que tá a situação Eu não sei nem Como é que esse negócio Tão cabendo aqui dentro E tem muito espaço Não tem compartimentos Então É isso que tá me prejudicando Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu nem sei Mas é que é o negócio É uma coisa Mas é essa Vai nessa Mas é assim Eu vou me atrasar Como é que é Eu não sei Eu não sei Tchau. Vou mostrar aqui que eu não tive muito êxito não, viu? Vou jogando logo a real. Ó como ficou. Só limpei. Ficou um pouco arrumado, um pouco. Mas não vai durar muito, porque tá muito junto. É um paneleiro, ele é bem fundo, mas não tem muita divisória. E aí fica assim, ó. A única coisa que fica organizado bem são as tampas. Que isso aqui é um escorredor de prato. Aí tirei e deixei sair ali embaixo. Panelas grandes. Umas coisas que eu não uso. E ficou assim, ó. Os plásticos aqui daqui a pouco tá caindo tudo de novo. Vou ser bem real pra vocês. E agora eu vou mostrar como é a minha cozinha. E assim ficou a cozinha. Pequenininha, gente. É bem pequenininha, mas tá bem organizadinha. Tudo limpinho. O armário. E aqui eu acabei colocando a cesta aqui. De novo, porque não tinha onde colocar. E assim ficou a minha cozinha. Bem pequenininha, tá vendo? E eu vou ficando por aqui, mulher. Até a próxima. Não esquece de assistir os vídeos que eu vou deixar aqui, ó. Se inscreve se não for inscrito ainda. E vem. Não esquece de deixar o teu like, não. Fique com Deus. Não esquece de deixar o teu like, 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 não esquece de deixar o teu like.